O governo faz um esforço coletivo para nos próximos dias apresentar de forma unificada o plano de legado. A equipe do Ministério do Esporte e das demais áreas envolvidas da Casa Civil atuam na preparação do plano de legado. Foi um tema que nós tratamos bastante na reunião. Outros temas, o Ministério da Saúde, no dia 28, entregará quase 150 ambulâncias UTIs que atuarão aumentando a frota já disponível na cidade do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas.